O que fazer na praia do Massaguaçu? Bem-vindos, galera! Eu sou a Gabi. E eu sou a Diolina de Caraguá. Estamos aqui na orla da praia do Massaguaçu para mostrar para vocês o que dá para fazer aqui nessa praia maravilhosa. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí. Vamos lá, Di. Vamos! Esta é uma praia de tombo com ondas bem perigosas, então não é recomendado para banhistas com pouca experiência, né, Di? É isso mesmo, gente. Toma cuidado porque o mar é bem agitado. Cuidado com as crianças, você que não sabe nadar. Gente, muito cuidado porque o mar é bem bravo. Agora são 7 horas da manhã. A gente veio caminhar aqui na orla da praia do Massaguaçu mostrar para vocês essa linda praia. Gente, aqui é muito top essa praia. Maravilhosa para você fazer caminhada. andar de bike, correr. A galera gosta muito de fazer exercício aqui porque a orla tem aproximadamente uns 5 quilômetros e tem bastante espaço para você fazer exercício. O que dá para fazer? Jogar vôlei, passear com cachorro. A galera faz muito exercício aqui. Também olha essa vista, gente. Você caminhar apreciando essa paisagem maravilhosa. Além do surf, a galera gosta bastante de pescar aqui. Olha, galera, dá para fazer passeios de barco também para a Ilha da Cocanha, a Ilha do Tamanduá. Além da vista maravilhosa da praia, você ainda tem um gramado que dá para vir com a família, colocar a canga aqui, fazer um piquenique, aproveitar bastante essa praia linda. O bom dessa praia que dá para conhecer a praia do Capricórnio, que é perto também. Tem uma lagoa incrível. E também dá para conhecer a praia da Cocanha, que também fica bem perto da praia Maceaguaçu. Imagina fazer uma caminhada aqui com essa visca nessa orla enorme. Maravilha, né, galera? Boa andar de bike também. O pessoal faz muito isso aqui. Dá para curtir a beira-mar também, em casal, em família, ou sozinho mesmo, na companhia de um bom livro. Tem várias maneiras de você curtir esse lugar maravilhoso. Aproveitar os quiosques também. Comer as porções, frutos do mar, hein? Que delícia! Uma graça esses quiosques. Aproveitar também os restaurantes maravilhosos que tem aqui de frente para o mar. E já vou deixar a minha indicação aqui do restaurante que eu gosto, que é esse daqui, a Casa da Vovó. Vou deixar a minha recomendação desse restaurante, que é bem pertinho também da praia. E aí, o que vocês acharam? Tem ou não tem muitas coisas legais que dá para fazer nessa praia maravilhosa do Massaguaçu? Galera, aqui é o paraíso! Deixa aí no comentário se você conhece esse lugar e já se inscreve aí no canal, galera! É isso aí! Eu tenho certeza que as belezas naturais dessa praia Massaguaçu vão te surpreender! Muito obrigada e até o próximo vídeo! Valeu, galera!